Até ontem à noite eu estava absolutamente certo de poder comparecer ao primeiro encontro monárquico da fidelíssima Itú. Lamentavelmente eu fui ao médico e o médico me proibiu toda e qualquer viagem nos próximos dias, talvez até nos próximos meses. E não poderia estar com os nossos caros amigos, nossos monarquistas de Itú. Eu lamento que tem muitos amigos, os conferencistas e os participantes e sobretudo eu vejo nesse encontro a vitalidade do movimento monárquico no Brasil. São N encontros monárquicos que vão se realizando por esse país afora. Desde alguns dias deve haver um encontro monárquico em Porto Alegre, que eu estou convidado, mas infelizmente não tenho certeza ainda de poder ir. Haverá um encontro monárquico em Guaratinguetá, outro encontro monárquico em Fortaleza. Deve haver um encontro monárquico em Belo Horizonte e assim por diante, por todo o nosso grande Brasil, vão a um verdadeiro pulo ao lar desse encontro monárquico. Com relação a Itú, Itú, por assim dizer, resgata a sua história com esse encontro. Porque Itú é a fidelícia, mas também foi o berço do movimento republicano. O Brasil, de fato, tem uma grande vocação nos planos de Deus. Dia 26 de abril se comemora uma data que, infelizmente, a maioria, a grossa maioria dos brasileiros se esqueceu. Dia 26 de abril foi o dia em que, pela primeira vez, nosso Divino Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, esteve em nossa Pátria. Foi dia 26 de abril que Frei Henrique de Coimbra se elevou à sua primeira missa. O Brasil é um país abençoado. O Brasil, desde o início da criação, foi abençoado pelo Cruzeiro do Sul. O Brasil foi descoberto. O primeiro ponto do seu território que foi visitado foi o Monte Pascual. Pois não deu nada, foi na Dia de Páscoa. Depois, o primeiro monumento que foi erguido em nossa Pátria foi uma Santa Cruz. E o primeiro ato público de nossa história foi uma Santa Missa. Celebrada, exatamente, dia 26 de abril, véspera do encontro que se realiza em Itu. A primeira missa em que nosso Divino Redentor, pela primeira vez, teve a ocasião da consagração em nossa Pátria. ... ... ... ... Abertura